Retomando, então, o julgamento dos processos do dia 15 de dezembro, período das 14 horas, item 95 e 96, ambos são da BASF, processo de relatoria do conselheiro Laércio Cruz. Esses dois processos estiveram na pauta de novembro, foi feita a leitura do relatório e os vídeos de gravação de sustentação oral apresentaram defeito técnico. Novamente, nós vamos tentar dessa vez. Então, eu peço que o Laércio faça um breve resumo do relatório para que eu disponibilize o vídeo na tentativa de saber se dessa vez vai funcionar. Obrigado, presidente. A gente, então, trata-se de drawback suspensão, onde não foi encontrada a identidade física entre o que foi autorizado e o que foi realmente importado e exportado. Então, diante disso, a contribuinte BASF nos dois processos traz suas alegações, falando que há uma identidade física, sim, que também há e que deve ser considerado que cumpriu com as exigências, uma vez que o Banco do Brasil realizou suas baixas. E, diante disso, a DRJ acabou julgando um precedente porque compreendeu que não estava, não existia prova suficiente em relação a isso. É o breve relatório, presidente. Ok. Os dois processos são idênticos? Eles são, o relatório é idêntico, só os fundamentos que são um pouco diferentes, mas os relatórios são idênticos. Porque tem dois links aqui, mas o endereço é exatamente o mesmo. Mas eu vou tentar os dois. Então, eu vou tentar o primeiro link, ver se o vídeo dessa vez vai funcionar. Eu já vou calar o meu microfone. Vou calar o meu microfone e disponibilizar o vídeo. Bom, como vocês estão vendo na tela, está dizendo que ocorreu um erro. Tente novamente mais tarde, é basicamente o mesmo erro, a mesma mensagem que apareceu na tentativa de reprodução na sessão de novembro. Tem um outro link, o endereço é o mesmo, mas também vou tentar. Também aparece a mesma mensagem de erro, que impossibilita a reprodução. Então, conforme a orientação da portaria do CARF, novamente esses dois processos sairão de pauta. para serem incluídos na próxima sessão. São 95 e 96. O próximo é 97. Carbocloro SA, Indústria Química, final do processo de 2002-46. Relatoria do conselheiro Márcio Costa. Esse processo iniciou o julgamento em outubro. Foi dado vistas ao conselheiro Elcio, proferiu o voto visto, mas na sessão de novembro, foi pedido, em razão dos debates, eu acabei por convertê-lo novamente agora em vista coletiva. Leonardo vai ser o primeiro. Bom, eu não sei se alguém, algum dos conselheiros quer se pronunciar em relação à vista que fez, ou a gente vai na sequência? Desculpa, presidente, eu acabei dando uma falha aqui. Qual o processo? O item 97, final de 2002-46, carbocloro. É do Márcio, relatoria do Márcio. Ele é um drawback. Ele iniciou em outubro, saiu com vista para o Elcio. O Elcio proferiu um voto vista. A princípio, acompanhando o relator, que negou o provimento. E, em razão de debates e precedentes que nós suscitamos nos debates da sessão de novembro, eu acabei por convertê-lo em vista coletiva. Eu acabei só estudando no dia mesmo o processo. Até um pouco de debate, se não me falha a memória, eu e a conselheira Mara, que abrimos, que tinha alguns aspectos em relação sobre o drawback ou não, da aplicação da multa, se seria multa em relação a doando, deveria ser aplicada, né? Ou se deveria o próprio, o antigo dessex, no caso, seria nesse aspecto. O delimitado, se não me falha a memória. Mas, se o conselheiro Márcio já puder... Não, teve esse ponto, sim. Ah, sim. Eu acho que, em razão da complexidade do processo, eu acho que, bom, não a leitura, mas o resumo dele, não precisa ser do relatório, eu acho que já é um resumo do seu voto. A questão nuclear aqui, presidente, ela está na divergência de preço informado no ato concessório, né? Entre o preço... Entre o preço médio praticado na exportação. Então, foi sobre esse ponto que pairou a discussão, uma vez que, conforme consta nos autos, a quantidade, ao menos a quantidade exportada, não foi minuciosamente tratada, né? Conforme foi informado pelo contribuinte, exportou, literalmente, a quantidade que foi pactuada. Mas, por conta dessa diferença de preço, acabou não se adentrando nessa questão de aferir se tal diferença de preço pudesse ter impacto nessa quantidade. Então, a princípio, foi esse o ponto que eu me debrucei para estar proferindo o meu voto. Mas, aí, depois veio, com o debate, essa questão se a receita federal tinha competência para estar autuando, né? E não a SESECS. E, aí, o voto... Aí, a decisão acabou... O processo acabou saindo de vista coletiva. Só uma questão, Márcio. Você está mantendo o seu voto? Estou mantendo o meu voto. Ok. Ou, lá, você pediu a palavra, novamente? Eu vou pedir a palavra. Agora, recordei exatamente. Não sei se alguém mais vai querer anteceder a mim fazer algum comentário, alguma coisa. Ou, Elcio. Não, assim, o único comentário que eu tenho a fazer é porque eu pedi à vista, né? Porque eu pensei que se ele alega, o contribuinte alega, que houve uma alteração de preço no mercado internacional. Daí, a diferença é muito grande de preço, né? Entre o que ele declarou que ia exportar e o que efetivamente exportou. Aí, eu imaginei, se ele tiver comprovado, realmente, essa mudança no valor do produto, no mercado internacional, eu relevaria a diferença de preço por causa dessa circunstância, né? Mas, ele simplesmente alega, não traz nem um princípiozinho de prova para comprovar essa alteração aí no mercado internacional. E essa questão que foi levantada, se a receita tem ou não competência, foi uma questão levantada, só que na nossa discussão, né? Não faz parte dos autos. É só essas observações que eu teria a fazer. Então, presidente, se me permite aqui... Eu já exarei um voto logo quando entrei na turma, que era uma questão de regime especial, que era o Repetro. Mas, aqui tem um paralelo. O que acontecia? Naquele caso, lá, o Repetro, a renovação deveria ser feita direto à Delegacia da Receita Federal, que era competente. Sendo negado, o provimento poderia, sim, ser... poderia caminhar para o Ministério do Ministério da Economia, da Fazenda, na época, como um recurso de ofício. Daí, a partir dali, teria uma multa sendo aplicada. Daí, naquele momento, eu peguei e exarei o voto e foi... houve empate, que não era a divergência do conselheiro Charles, que eu falava que nós poderíamos rever isso. Então, aqui, neste caso aqui, se tratando do descumprimento, do ato concessório. Do ato concessório, aqui, em relação ao valor em si, a quantidade em si, se eu caberia, sim, a fiscalização do notácio, ao meu ver, que fica delimitada a fiscalização da Receita Federal, pegar pegar e verificar, tão somente, se aquilo que foi exportado tem identidade física, quantidade. Eu caberia, sim, essa aplicação ali, como a gente já julgou vários casos aqui, corriqueiramente. Mas, como em relação ao valor, ele não teria o impacto de ter qualquer sanção em relação a isso. Por mais que tenha descumprido um dos requisitos, o requisito crucial é o quê? Na maioria das partes. Qual que é o motivo que é concedido o drawback? Drawback, em regra, ele é concedido para poder fazer uma industrialização, para você trazer insumos e poder industrializar, poder mandar para fora. Tem uma transformação. Então, em diante disso, já antecipando um pouco os colegas, eu tenho uma compreensão tanto quanto diferente aqui do relator, porque, mesmo que o valor da moeda seja diferente, o que importa ao frigir dos ovos é a própria quantidade dos produtos. Agora, eu estou tentando localizar aqui que no dia eu tinha achado, tinha um manual no Cisco Max sobre os principais itens a ser analisado. Eu não estou conseguindo localizar. E um deles era a quantidade e o prazo, né? Que são os dois principais pontos. Por quê? Porque muitas vezes... Só se eu terminar, eu falo. Porque muitas vezes em relação ao drawback, independentemente de sua suspensão, quer dizer, em relação à suspensão, o que acontece? A indústria, ela tem uma programação. mas, como muitas vezes ela não importa algo, industrializa, manda para o mercado interno, manda para fora, por isso acaba se dando esse prazo de dois anos em geral. E, por conta disso, deve ter esse controle de estoque. E, por isso, também o prazo, ele é algo crucial. Já em relação ao valor, ele não tem tanto impacto assim na mercadoria. Então, seriam esses pontos, conselheiro Márcio. Bom, pelo que eu me lembro, nos autos não se discute a questão da vinculação física, nem a questão de quantidade de mercadoria importada e exportada essa relação. Acontece que o ato concessório, ele estipula que é o que interessa, é um estímulo à exportação ao drawback. Então, se estabelece qual é o valor esperado de exportação para que conceda a suspensão naquelas mercadorias importadas que comporão o processo produtivo. E a fiscalização constatou que o contribuinte ele não atingiu o valor previsto de exportação. E com base nisso, ele considerou inadimplido o compromisso. Totalmente. A contribuinte vem e alega é que a razão disso são as diferenças de preço. O que eu trouxe como questionamento já desde o primeiro, do início das discussões de julgamento em outubro, é que eu acho que não seria a questão de considerá-lo totalmente inadimplido, porque houve de fato uma proporção de cumprimento, houve um percentual de cumprimento desse compromisso. Ou seja, houve a importação, sim, e isso não se discute. A questão não é que houve excesso quantitativo nas importações, mas sim o descumprimento do valor compromissado de exportação. E aí deu essa diferença. O que eu questiono e trouxe em debate é que a meu ver não é o caso de se considerar inadimplido, mas sim um percentual de adimplemento a ser calculado em relação àquilo que efetivamente foi exportado em valores. E aí é indiferente se houve uma variação de preços ou não devido a que e inclusive a falta de comprovação dessa variação. Eu acho que o mérito da discussão não se reside em comprovar que houve essa diferença de preço, mas sim que de fato há exportação. Não é aquela compromissada. Para que fosse totalmente adimplido, sim, o contribuinte deveria fazer ainda na vigência do ato um aditivo e aí trazer essas informações. Olha, a diferença de preço fará com que eu não atingirei aquela meta determinada na concessão do ato. Então, essas são minhas considerações. E isso vem a calhar com o artigo 311 do regulamento aduaneiro, presidente, que o senhor acabou de mencionar, que diz que no caso de cumprimento dos regimes aduaneiros especiais, que trata esse título, o beneficiário ficará sujeito ao pagamento dos tributos incidentes com acréscimo de juros de mora e de multa ou de ofício calculados na data do registro da declaração de omissão do regime ou do registro de exportação sem prejuízo da aplicação da penalidade específica. Em linha com o que foi feito. Então, eu... Não, mas o no alto está se manter, o alto ele glosou totalmente, ele está cobrando a diferença de tributos em relação à totalidade. Ele considerou inadimplido, não que houve um cumprimento parcial. Eu estou recordando, presidente, dessa sua fala e realmente nesse ponto eu até cogitei que para ferir isso não tem, acho que não tem outro caminho a não ser a diligência. É, porque aí... falar sobre isso. É, porque de fato a gente chegou a aventar essa possibilidade e aí no qual eu até poderia ajustar meu voto para uma resolução se caso a gente quisesse aferir essa questão da parcialidade para verificar até quanto realmente o produto foi exportado. Muito embora a gente não pode esquecer que realmente a lei conforme as normas que vigiam na época houve um descumprimento. Isso é fato. É incontroverso. Isso é incontroverso. A gente estaria flexibilizando essa rigidez da norma. O fato é esse. Outra coisa que para chegar nesse preço aí ele considerou toda a operação. Como é que você vai separar uma parte do que foi exportado ele chegou num preço esse preço médio aí considerando toda a operação pelo que eu entendi. Não daria para fazer uma separação do que foi exportado e excluído do alto de infração? Eu acho que seria difícil fazer isso. Além de eu achar que não há previsão legal e não há cumprimento. O 497 do Regulamento do Aner diz a extinção da aplicação de regime será feita mediante comprovação do efetivo embarque ou transposição da fronteira da mercadoria destinada ao exterior despacho para consumo ou a transferência para um dos regimes seguintes aduaneiros drawback. Então aqui dá para explicar simplesmente o 497 comprovação do efetivo embarque e despacho para consumo a transferência total. Então bem já me encontrou apto a votar presidente. Presidente sim eu gostaria de lembrar aqui que quem encanou com esse processo primeira vez fui eu que eu fiquei o cabelo em pé porque a gente não pegou nenhum lançamento que derruba todo o drawback só por causa da diferença de preço e aí na outra sessão eu trouxe os precedentes lá a gente viu tanto que você lembrou daquele foi um que a gente julgou Paulo que o a fiscalização já havia feito essa discriminação como você sugeriu né já já tinha vindo da fiscalização né ela demonstrou até que ponto a diferença do preço influenciava no cumprimento de todo o drawback né então o que que eu levantei naquela hipótese da outra sessão né que é o o descumprimento dessa dessa com relação ao valor ele é suficiente para derrubar o drawback inteiro sendo que a gente tem vários precedentes na casa falando que se cumpre com a quantidade de produtos o drawback está cumprido tanto que foi criada essa teoria de forma pragmática da fungibilidade né se os produtos são fungíveis tal porque cumpriu a quantidade se mantém o drawback né então essa o como você concordou Marcio eu extraí um trecho do seu voto você concordou você falou ó Pedro é isso mesmo você está mantendo pelo seguinte Marcio me corri se estiver errado o trecho do seu voto entendo que o cerne da questão não está exatamente na comprovação do devido preço de exportação mas sim na ausência de cumprimento das obrigações de informação que competia ao contribuinte né só que eu isso conselheiro só para fazer um só uma complementação que você disse isso corrobora porque a própria contribuinte o próprio contribuinte ele afirma né que a quantidade foi exportada a quantidade total que foi compromissada foi exportada e que de maneira nenhuma isso foi alvo de questionamento então quer dizer não foi alvo de questionamento porque simplesmente o alto está debruçado sobre o descumprimento do ato concessório né que poderia ter sido feito um aditivo para informar essa diferença de preço sim mas o cumprimento descumprimento é por causa da informação em relação ao valor você entende que é suficiente né mas eu nunca vi nenhum precedente nesse sentido na casa e não é só nesse caso que o contribuinte que fala que a quantidade está certa a questão física ela é controversa a própria fiscalização confirma né então essa pra mim né essa mera falta de atualização do preço da mercadoria ela é pode ser alguma coisa pode não prefere o controle sim mas é uma obrigação acessória né porque o que é o principal do drawback foi cumprido que é a mesma qualidade e quantidade da mercadoria exportada então não tem como derrubar toda a suspensão somente por causa dessa não atualização do valor praticado agora teria se teria como derrubar se a fiscalização tivesse com a devida ver do entendimento de vocês mas pra mim teria sim como derrubar se a fiscalização tivesse feito como nos outros casos que a gente roubou que ela demonstra a influência do preço na quantidade da mercadoria é falar ó por esse preço você não poderia ter atingido essa quantidade entendeu são coisas desse tipo né então eu acho nesse caso que faltou um passo além da fiscalização um passo só eu acho que essa questão aí seria o ônibus do contribuinte demonstrar porque aquele preço era menor e ele não fez isso então mas como é que alto de infração Elcio também cabe a fiscalização demonstrar que ele não cumpriu com o drawback né o que ela demonstrou é que ele não formou o valor correto isso ela demonstrou foi por causa dessa questão aí que eu fiz a vista a primeira vista eu achei que isso aí não era significativo mas durante a vista eu vi que mesmo que desconsiderando essa falta de comunicação da alteração do preço mas se houvesse realmente uma demonstração que houve alteração do preço de mercado aí eu teria dado provimento para o recurso voluntário só que essa questão da alteração a justificativa que o contribuinte deu o não cumprimento do valor ela é simplesmente uma alegação é uma frase não tem nada que lastrei essa afirmação foi nesse sentido que eu dei meu voto eu lembro Elcio é isso mesmo só que se eu não me engano ele juntou os contratos de câmbio mas aqui a diferença não é do preço do dólar e sim do preço da tonelada mas a verdade é o seguinte a diferença de preço é uma justificativa é um fundamento do contribuinte para dizer que porque que ele não adimpliu ele não cumpriu com o compromisso mas a questão que eu coloco ela é simplista ele não descumpriu totalmente o compromisso dele era exportar X ele exportou X menos Y agora isso que ele exportou não se considera adimplido essa é a minha questão daí a proposta seria no sentido de que os autos fossem a origem para que a autoridade promova essa apuração ainda que intimando o contribuinte para se verificar o percentual de cumprimento do valor exportado em relação ao compromissado no ato concessório o problema é que a legislação não tem esse si de cumprimento já encarrega no alto eu queria falar uma coisa em relação a importância desse valor a BRJ até analisou isso aí porque ele deveria exportar tanto e exportou menos quer dizer a entrada de divisas foi menor então isso tudo faz parte do benefício do drawback ele deveria exportar tanto e não exportou o que deveria então tem uma questão financeira em relação a entrada de divisas por isso que ela estipula como requisito o valor então tem uma importância em relação a questão cambial entrada de divisas por isso que deveria se exigir essa questão que até prevista mas se ele cumpriu a quantidade não a quantidade não se está se questionando porque o valor teria sido acordado teria que trazer tanto de divisas decorrente dessa exportação o ponto do presidente é que parte ao menos foi cumprido essa exportação então esse alto teria que ser sobre o valor total ou parcial esse é o ponto do certeza não sobre o valor total o descumprimento ele ele significa o que a cobrança da totalidade dos tributos suspensos é isso que a fiscalização fez ela cobrou a totalidade eu lembro que eu li o termo de verificação fiscal em momento algum ele está dizendo que foi proporcional ele cobrou ele cobrou ele exigiu os tributos e a diferença da totalidade do tributo suspenso como se algum outro requisito não cumprido acabasse por considerar totalmente inadimplido esse foi o efeito da decisão da fiscalização como é que você iria fazer essa separação se a quantidade foi total o valor se for calculado em relação a totalidade esse valor médio em dólar se você for considerar a quantidade exportada exportou total mas você ia separar em função do valor não mas é em função do valor o adimplemento o adimplemento ou inadimplemento é em relação ao valor da exportação e aí ele tem que fazer esse cálculo proporcional olha para aquela quantidade de exportação eu vou importar tanto para aquele valor de exportação eu tenho direito a importar tanto esse valor de importação equivale também a uma quantidade porque o tributo ele vai ser ele vai ser calculado em relação a quantidade física x mercadorias e não x mil reais sem querer dizer que eu estou defendendo a fiscalização mas no ponto de vista dela é o seguinte não cumpriu o pactuado nos exatos termos perde tudo a gente tem nada o ponto de vista dela é esse então agora a gente tem que ver aqui nós concordamos com isso ou não ou não exato exato por isso que eu falei a minha posição é simplista é é é tudo ou nada sim ou não é o que nós vamos ter que decidir Leonardo pediu a palavra acho que depois a gente pode pode votar presidente acho que até em linha com o seu associio os regulamentos atualmente eles foram sofrendo aí sucessivas alterações e sucintas alterações às vezes uma vírgula uma palavra e pelo que eu estou vendo aqui o fato gerador foi de 98 a época então o regulamento avaneiro era o previsto no decreto 91 030 no artigo 317 ele trata do drawback na modalidade de suspensão então ele possui a seguinte redação na modalidade de suspensão do pagamento de tributos o benefício será concedido após o exame do plano de exportação do beneficiário mediante expedição em cada caso de ato consensório do qual constarão C quantidade e valor da mercadoria a exportar né eu estou com a compreensão que a quantidade ele cumpriu e o valor ele cumpriu parcialmente né então como a a a legislação vigente a época ela estabelecia a quantidade e valor da mercadoria exportar né ele tendo cumprido um requisito na íntegra e o outro parcialmente não não me parece em princípio né e até usando aquele brocado de que a legislação ela não traz palavras e colocações inúteis né de que se ele cumpriu parcialmente o valor ele seja punido na íntegra tendo cumprido a íntegra da quantidade tanto da importação quanto da exportação isso é eu entendi essa parte final Leonardo é tá tá se alinhando com com a minha posição eu acho que do Pedro também indiretamente por vias reversas a do Laércio eu acho você falou em parte final do dispositivo do do artigo o Laércio falou na parte final eu não entendi a parte final o Leonardo falou o que me parece é que existem dois requisitos da legislação vigente a época a quantidade e o valor a quantidade tá me parecendo que é incontestável que ele cumpriu tanto a quantidade de importação quanto a quantidade de exportação né e o valor ele cumpriu parcialmente o valor de exportação então não me parece aí justo ele ser punido pela totalidade não não isso com certeza daí a gente volta lá atrás daquele processo que nós julgamos da Volkswagen que aplicamos até a proporcionalidade naquele caso que deixou dois, três itens de ter sido importado mas aquele processo lá nós demos provimento total não foi proporcional não não sei não mas falando assim mas porque dos itens lá dois foram importados no adistema daí nós pegamos 99% tinha sido cumprido então aqui ele cumpriu só a questão do valor 66% só a título ilustrativo pra ver a diferença da redação do regime do aneiro em 2002 né então o artigo 339 o regime de drawback na modalidade de suspensão poderá ser concedido e comprovado a critério da Secretaria do Comércio Exterior com base unicamente na análise dos fluxos financeiros das importações e exportações bem assim da compatibilidade entre as mercadorias a serem importadas e aquelas a exportar então eu acho que tem uma uma diferenciação do que estava previsto lá pra pra 1998 que passou a ser previsto em 2002 eu não vi como que tá agora né bom fica a minha minha ponderação aí pra tá ok eu vou eu vou encaminhar a votação no seguinte sentido como já houve manifestação de várias manifestações no sentido de converter em diligência então é isso que eu vou colocar primeiro em votação para se converter ou não em diligência para que a autoridade ela verifique ainda que que mediante intimação ao contribuinte verifique a a o índice de exportação em relação ao compromissado em valores é do que resultaria o índice de isso aí já não tem dúvida não tem dúvida tá comprovado nos autos que a quantidade foi exportada não eu não tô falando de quantidade e o valor que foi exportado também foi aquele menor isso aí sem dúvida o que que eu ia pedir nessa diligência qual o índice de adimplemento do valor de exportação pois é mas aí o entendimento da fiscalização que é não tendo cumprido todos os itens previstos na contratação tudo se perde sim esse é o entendimento da autorante é o entendimento da fiscalização que alguns de nós não estamos concordando e nós estamos mas o Paulo eu lembro que na sessão na reunião passada a Mara levantou uma questão também de baixar a inteligência mas eu achei a dela mais interessante era de perguntar a SESECS se esse valor que foi exportado se ele da forma como aconteceu a exportação se considera-se cumprido o regime especial essa essa diligência eu acharia que seria interessante mas com a fiscalização ele vai falar que não cumpriu o valor a diligência não é perguntar para a fiscalização se ela acha que cumpriu ou não seria determinar que ela apure o índice de cumprimento o índice percentual de cumprimento em relação a valor mas como ele fazia isso se o valor da quantidade foi cumprida ela se vira mas esse índice aí a gente faz vamos considerar o valor ele falou que ia exportar 100 ele exportou só 60 então é 60% a gente pode mandar porque aí já faz essa da Amara também essa da Amara eu acho interessante mas as duas mas as duas eu não acho essa essa eu acho que também não procede porque a portaria Sesex é clara ela estipula uma margem de 5% para a variação cambial teve aí foi 64% que atingiu então já está fora da margem que a própria Sesex estabelece importaria bom nós temos que decidir alguma coisa ou decidir fazer uma resolução ou não ou decidir pelo pelo cumprimento ou não no sentido de manter o alto da forma como está ou dar um parcial provimento em relação a que se cobre os tributos somente em relação a parcela descumprida é isso o relator já está convicto do seu voto sim conselheiro Elcio eu sugiro então a gente começar a votação pelo relator vai manter estou mantendo meu voto estou mantendo estou mantendo não presidente eu proponho a resolução então é não eu acho que tem apesar dessa da fala do Marcos em relação a variação mas existe aquelas situações em que o SESEC é que vai cada o SESEC aquele aquela informação em relação ao cumprimento ou não do ato eu não sei se no processo tinha ou Márcio tem algum parecer do SESEC ou do Banco do Brasil em relação a quantidade não não em relação a de implemento não porque veja só aí também se torna é é a questão é você é é diligencia ao SESEC e ele fala cumpriu ah entendi está falando no caso concreto aí aí você fala não olha conforme a súmula CARF 100 cabe o auditor fiscal analisar o cumprimento dos requisitos do regime de drawback suspensão então eu acho que não adianta perguntar para a SESEC se ela falar cumpriu ah não mas eu não vou aceitar o cumprimento que cabe a receita federal e eu eu vou nessa linha cabe a receita fazer essa apuração isso aí não cabe nesse caso a SESEC não é fácil se fosse fácil a gente não estaria aqui três meses só tinha é mas olha eu acho que é presidente na sua linha talvez fazer o seguinte fazer a pergunta para o SESEC se cumpriu ou não se cumpriu retorna para nós caso não tenha cumprido e daí a gente determina que a fiscalização eu tenho que fazer um enjambre aqui e a fiscalização informa qual percentual que não cumpriu não eu acho que eu não concordo com a dirigência a SESEC porque ela vai dar a resposta e eu pelo menos vou falar cabe a receita o auditor fiscal tem competência para apurar o cumprimento dos requisitos tá aí eu aí seria aquela aquela eu não gostei da sua resposta eu afasto e eu aí não procede mas essa do SESEC aí no que Laércio começou a falar eu pensei que ele ia nessa direção você fala não, não cumpriu a gente já tinha já estava mais tranquilo mas a gente o CARF já teve que decidir tanto essa matéria que chegou a editar a súmula sem pois é mas a matéria levantou a questão eu não vou perguntar para ele a Mário levantou a questão que foi o que ela levantou e como ela trabalhou nas coordenações gerais da receita eu considero eu dou peso pode ser até que o teor do questionamento do SESEC envolveria outras situações para não mas o interessante o que pode vir da SESEC Paulo independentemente são os demais argumentos eu acho muito difícil de SESEC responder sim cumpriu e tá bom ele vai justificar a SESEC ela assinala um campo cumprimento ou descumprimento é assim que vinha o formulário dela um dos pedidos da recorrente é esse é a diligência para comprovar suas alegações se o relatório e isso junto a a SESEC para comprovar o da eu até entendo que uma outra forma é nem baixar a diligência mas aí eu já estaria adiantando um voto e daria o parcial cumprimento para que a fiscalização apenas cobrasse a diferença de tributos sobre o percentual apurado entre as exportações compromissadas e as exportações cumpridas valor isso aí a gente já pode fazer isso aí a gente já pode fazer porque o que a gente quer é esse calo que ela fala olha era para exportar um milhão exportou quinhentos o índice de cumprimento é cinquenta por cento pronto eu já tenho o valor e aí seria olha então você só cobra diferença de tributo em relação a cinquenta por cento aquilo que se apurou no descumprimento de valor aplica-se para a cobrança do tributo porque aquilo que o Leonardo disse são dois requisitos que ele leu do artigo 317 são dois requisitos a quantidade e valor quantidade não se questiona então dá-se por 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 cumprido mas o valor não então somente por aí caberia a eu até abriria a mão aí dessa proposta de diligência de acordo Paulo sim eu estava vendo aqui agora eu localizei teria que analisar bem mas você tem um voto da senhora e tal mas eu eu coloquei esse voto na sessão passada 3201 005 697 e a própria fiscalização fez isso o índice de adimplemento foi x exato em relação aos valores mas tudo que eu estou falando eu coloquei o voto na sessão passada agora eu estou lembrando disso eu estou com ele aberto aqui é porque lá se questionava a fiscalização falava que o descumprimento era de 9 9% e ele insistia que era 1,7 teve duas diligências para eu me convencer de que foi realmente só de 1,7 a insuficiência de exportação ele naqueles altos foi feito justamente isso aí bom eu acho então eu retiro a diligência e a mesmo que alguém insista na proposta a gente começa a votar bom o relator já pronunciou mantendo mantendo o voto ou seja negar provimento o relator é ou você está acompanhando o relator bom a questão é o seguinte quando eu pedi vista desse processo nós discutimos bastante eu lembro aqui inclusive me foram indicados vários outros acordos para eu consultar para subsidiar a minha vista e o foco todo da discussão inicial era o fato de o contribuinte não ter informado a SESECS que o valor tinha mudado o cerne a discussão estava toda em cima disso então eu foquei a minha vista nessa matéria consultei todos os acordos que me foram indicados fiz uma consulta para ver se não localizei esse do Paulo até na sessão passada eu falei que eu não tinha localizado provavelmente os termos que eu pus para fazer a consulta não encaixou com o dedo e assim eu percebi que como para mim o simples fato de não ter comunicado a SESECS não era relevante se ele comprovasse porque aquele valor era menor só que ele não comprova eu continuo nessa questão aqui no caso aqui no caso nós temos por exemplo o Laércio deu aquele exemplo da Volkswagen lá era totalmente diferente lá o atraso foi de menos de um mês de uma e na outra parcela um mês e tanto ele tinha cumprido 98% e lá estava bem claro que não era uma coisa relevante mas aqui a diferença é grande a diferença é grande tem um problema aí que o contribuinte tinha que ter explicado por que essa diferença é tão grande então eu vou manter o meu voto acompanhando o relator claro Leonardo vou divergir devido ao respeito acompanhar o posicionamento já externado em voto de sua em voto de sua relatoria para que a cobrança dos tributos respeita proporcionalidade do que foi cumprido na exportação em relação ao respeito a proporcionalidade de valor porque a quantidade foi cumprida na integralidade né sim a quantidade foi na integralidade conforme diz o contribuinte porque isso não chegou a ser checado pela fiscalização ah eu discordo março é controverso nos autos a quantidade eu não vejo como controverso não eu só acho que como sendo a receita poderia ter trago essa confirmação poderia mas ela não entrou nesse mérito porque ela está debruçada sobre o descumprimento pois é para ela bastava o descumprimento o fundamento da receita está fácil está fácil de entender esse ele descumpriu ok né não acho o contribuinte ele insiste nesse argumento olha eu descumpri por causa da variação de preço e aí eu acho que eu penso até que se fosse pela diligência eu estava até um pouco balançado porque a gente abriu alguns termos para ser checado então eu já estava pensando em ir com a diligência agora do contrário Leonardo eu mais ou menos escrevi ou seria provimento parcial para considerar para a cobrança da diferença para que a cobrança da diferença dos tributos respeite a proporcionalidade entre os valores de exportação efetuado e ou compromissado no ato concessório ok então essa é a tua divergência Marcos entendo que houve descumprimento do regime poderia até ter sido suprido com um termo aditivo que não foi feito e contribuinte não está os elementos que justifiquem essa avaliação cambial que pudesse até suprir essa falta então acompanho o relator Laércio bem eu eu voto com a divergência como talvez não tenha me explicado bem claro o conselheiro Lelcio quando eu falo da questão da proporcionalidade nós utilizamos naquele caso da da Volkswagen não é dar o provimento total mas sim na proporção que ele se deve que justamente vai de encontro com o voto do conselheiro Paulo pois ali na ali no dispositivo que agora não vou conseguir mencionar para vocês ele só deixou ele não cumpriu a questão do dos valores e e agora agora conselheiro Márcio eu eu não posso afirmar que ele cumpriu com toda a exportação mas também eu não posso dar uma eu também não posso ficar imaginando que o contribuinte nunca cumpriu então isso aqui acho que é algo que se não foi apurado pela fiscalização presume-se que o ato foi verificado pois na hora de verificar o drawback cabe a ele sim fiscalizar os demais elementos não só um único ponto e isso tem eu tenho insistido com vocês sempre quando trata de revisão aduaneira dependendo do canal porque cabe a ele se fiscalizar se não fez então presumo-se que está correto então diante desses pontos presidente eu acabo acompanhando a divergência e também como já declarei o voto no caso da Volkswagen só se adequar adequaria o seu voto eu declararia declaro o voto vou declarar o voto você vai declarar o voto mesmo se a tese que você está defendendo for vencedora? mesmo que a tese for vencedora eu quero declarar o voto o sócio-presidente me nomear é redator sem áudio Pedro eu acompanho a divergência apresentada pelo Leonardo Toledo na série aqui na ordem de votação e apresentada pelo presidente o senhor presidente acompanho eu também acompanho a divergência então a decisão será nos seguintes termos por maioria de votos em dar provimento parcial ao recurso voluntário para que a cobrança da diferença de tributos e acréscimos legais respeite a proporcionalidade entre os valores de exportações efetuados e o compromissado na na fluência do ato concessório acho que não ficou bom essa fluência não e o ato concessório e o compromissado no ato no ato concessório do regime de Dralbeck suspensão vencido os conselheiros parço relator elcio e marcos que ligavam o provimento ao que se habilita para o voto vencedor eu já tinha me habilitado, mas também qualquer modo eu vou declarar a volta então fica o Aércio pronto, ele não declara o Aércio quer anotar alguns acordos para você dar uma olhadinha por favor o do presidente é o 3201 3201 005 0, 0, 5 é 6, 9, 7 é 6, 9, 7 isso Paulo aí dá mais uma olhada nesses aqui agora 3302 0, 04 0, 04 155 1, 5, 5 3302 tá 0, 04 tá 142 1, 4, 2 3302 003 0, 03 0, 03 0, 03 0, 03 0, 03 0, 03 0, 03 0, 03 0, 03 0, 03 0, 03 0, 03 0, 03 0, 03 Tá. Então, designado Laércio e declaração de voto pelo Pedro. Vocês querem intervalo? Para dar continuidade? 4 e 20, o último nós fizemos era 3 horas. Vamos fazer o intervalo? Aí a gente retorna, que já são vários votos, vários processos depois, que é o do Pedro. DBH componentes. Você está ali, então? Enquanto isso, eu acabo as redações aqui. Para a gravação, né? É, por favor, apoio. Eu vou para a gravação?